Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã É uma alegria ver que aqui como pano de fundo Nós temos essas mãos que se elevam no sírio É uma fotografia feita quando caíam papéis nos prédios Em sinal de homenagem e de agradecimento no sírio de Nazaré Nós estamos hoje para viver juntos A abertura oficial do sírio de Nazaré Deste ano de 2012 Para quem me acompanha mais cedo O convite é que todos estejamos juntos hoje na Basílica de Nazaré Quando celebrarei a Santa Missa às 18 horas Transmitida pela TV Nazaré E nessa Santa Missa nós queremos fazer todas as orações e o pedido a Deus Pelos frutos do sírio de Nazaré de 2012 Ao final da Santa Missa Com a presença das autoridades civis, com a presença do clero e do povo de Deus Faremos a abertura solene, oficial do sírio de Nazaré deste ano de 2012 Todos são convidados, todos são bem-vindos Queremos estar juntos para viver esta alegria da abertura do sírio de Nazaré de 2012 É tempo de festa, é tempo de devoção, é tempo de carinho Aquela que é mãe de Deus e nossa mãe Aquela que é modelo da vivência plena da fé Que deu em nome da humanidade o seu sim Ao Pai do Céu Para que o Filho amado viesse a este mundo Ainda uma adolescente ou uma jovem A Virgem Maria Que nós homenageamos com o título Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora daquela terra e daquela casa Na qual amadureceu plenamente Para a chegada do seu Filho amado Ali em Nazaré A sede da sabedoria Uma mãe de família O Verbo encarnado O Filho do Carpinteiro Um homem justo como José Apenas e tão somente José O Carpinteiro de Nazaré Nazaré fala de família Nazaré fala de afeto De carinho De relacionamento entre as pessoas E é neste quadro de relacionamento Que nós tratamos com muito carinho Com a Virgem Maria Eu lhes trago hoje Uma belíssima meditação Escrita por Chiara Lubick Fundadora do Movimento dos Focolares E a partir desta meditação As considerações que fazemos Neste dia de abertura oficial Do Círio de Nazaré de 2012 Entrei na igreja um dia E com o coração cheio de confidência Perguntei-lhe Por que quiseste ficar na terra? Permanecer em todos os lugares Pela Dulcíssima Eucaristia? E não encontraste um modo Tu que és Deus De trazer e deixar também Maria A mãe de todos nós Que peregrinamos No silêncio Jesus parecia responder Não a trouxe Porque quero revê-la em ti Ainda que não sejais imaculados O meu amor vos virginizará E tu e vós todos Abrireis braços e corações de mães A humanidade Que como outrora Tem sede De seu Deus E de sua mãe A voz agora Lenir as dores As chagas A voz Enxugar as lágrimas Canta as ladainhas E procura Espelhar-te nelas A experiência espiritual Que está atrás Desta meditação Me conduz A aprofundar com você Algumas invocações Da ladainha de Nossa Senhora Quando nós Chamamos Nossa Senhora Com muitos títulos Cada um deles mais bonito Do que o outro Mas hoje eu quero Trazer para você Alguns títulos Nos quais Ela é chamada Mãe E o faço Porque durante esses dias Uma das características Do sírio de Nazaré É que é uma festa De ternura De carinho De trato familiar Vamos espelhar-nos Nas ladainhas Dirigidas A Nossa Senhora E descobramos aqui Também a nossa missão E o nosso caminho De comunhão Com Deus Santa Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe Puríssima Rogai por nós Mãe Castíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe Intacta Rogai por nós Mãe Admirável Rogai por nós Mãe Amável Rogai por nós Mãe do Bom Conselho Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Rogai por nós Mãe da Igreja Rogai por nós As nossas Mães da Terra Nunca nos cansamos De desdobrarmos Em elogios As louas Feitas às Mães Nunca são Suficientes Para nós Mostrarmos O que significam Em nossas vidas Mais ainda Quando nos referimos A Mãe de Deus E Nossa Mãe Santa Maria Mãe De Deus O título De Nossa Senhora Que nós Tomamos todos os dias Quando rezamos A Ave Maria O título Mais importante De Nossa Senhora É ser Mãe de Deus Quando vivermos A partir do dia 11 O ano da fé Voltaremos Os nossos Olhares E o nosso coração Para a nossa Profissão de fé Quando Nos grandes Concílios De Niceia E Constantinopla Foi clareada A fé Da Igreja Jesus Cristo É verdadeiro Deus Verdadeiro Homem Brotou espontâneo Chamar Nossa Senhora De Mãe de Deus E é claro Para nós Que podemos Atribuir-lhe Este título Alguém Que é escolhido Do nosso Meio Para participar De uma forma Tão alta Tão digna Do mistério De Jesus Seu Filho Realmente Nos mostra A estrada Para nós Também Participarmos Através Deste caminho Afável Bonito Afetivo Da vida Da vida Do próprio Deus Nós a chamamos E reconhecemos Mãe de Jesus Cristo Assim nos mostram Os evangelhos Mãe do seu Filho primogênito Mãe do seu Filho único Mãe de Jesus Cristo Que aprendeu Para ser cada vez Mais Mãe Aprendeu a ser Discípula Eis a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua Palavra Mãe discípula Fazei tudo O que ele vos disser Mãe que faz A vontade Do Pai Mãe De pé Aos pés Da cruz Que recebe Nos seus braços O Filho Exangue Mãe de Jesus Cristo Que depois Vai se tornar Na última Invocação Que recordamos Hoje Mãe Da igreja Ali Aos pés Da cruz A Virgem Maria Assumiu Na figura De João Presente E testemunha Todos nós Como filhos E ela Mãe da igreja Nos ajuda A crescer Para sermos Cada dia mais Filhos De Deus Homens E mulheres Que professam A fé Em Jesus Cristo E assim Se fazem Irmãos Uns dos outros Para testemunhar A comunhão Na vida Da igreja Mãe Da divina Graça É assim Que nós Chamamos Nossa Senhora E podemos Chamá-la Medianeira De todas as Graças Podemos Encontrá-la Como Nossa Senhora Das Graças Nós a descobrimos Como Mãe Carinhosa Atenta As Nossas Necessidades Mãe Puríssima Mãe Castíssima Mãe Intacta Como nos atrai A integridade De uma pessoa Como nos chama A atenção Estar diante De dois grandes valores A Virgindade E a Maternidade Duas realidades Que nos chamam E só em Nossa Senhora Essas duas coisas Puderam existir Simultaneamente Tenhamos sim A atração Pela pureza A atração Pela integridade A atração Pela castidade E cada um de nós Segundo a vocação Que tem Os solteiros Os celibatários Os casados Cada um de nós Cantando as dadainhas De Nossa Senhora Descubra a sua vocação Para viver a castidade De acordo com o seu Estado de vida Mãe amável Mãe admirável Nossa Senhora Modelo A ser imitado A ser descoberto Continuamente Na vida da igreja E nós A seguimos E clamamos Nesses dias No título De Nossa Senhora De Nazaré Porque efetivamente Ela é Amável Digna De todo louvor E de toda a atenção De cada um de nós Amável E admirável Podemos olhar Para Nossa Senhora Aquela que reza Por nós Junto de Deus Olhar para Nossa Senhora Admirar Imitar as suas virtudes Por isso que nós A chamamos também Mãe do Bom Conselho Porque através Da sua presença E do seu exemplo Ela nos indica O jeito de viver A conduta A conduta prática Conduzidos Pelo Espírito Santo Do jeito Que a Virgem Maria Também se deixou Conduzir Pelo Espírito Santo Aquela que é Mãe do Criador E Mãe do Salvador Interceda por nós Reze por nós E cada um de nós Olhando para Maria Aprendamos A espelhar-nos Nos títulos Que ela recebeu Afim de que o mundo Também encontre Pessoas parecidas Com Nossa Senhora Que são presença Do jeito de Maria Existir na fidelidade Total A Deus Permaneça conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Já vivemos Este ambiente Em que tudo Na nossa cidade Ou nas cidades Da arquidiocese E também Em todo o estado Do Pará Tudo diz Com palavras Ou com sorrisos Com gestos Ou enfeites Na cidade Tudo diz Feliz Sírio É assim que eu quero Me colocar Junto de você Neste dia Da abertura Oficial Do Sírio De Nazaré Você sabe Que os nossos Meios de comunicação São da Fundação Nazaré De comunicação Da arquidiocese De Belém Acompanharão E transmitirão Todos os eventos Relativos ao Sírio Este é o motivo Donativos durante o Sírio Para que nós façamos Aquilo que você tem Aquilo que você tem Diante dos seus olhos Aquilo que você ouve Aquilo que você acompanha É muito importante E posso dizer-lhe o quanto foi precioso Nos anos anteriores Aquilo que as pessoas nos ofereceram E nos deram Durante o Sírio Porque cada ano Temos que Buscar novos equipamentos Novos meios técnicos Para que cada dia Os nossos meios de comunicação Da Fundação Nazaré De comunicação Ofereçam a você O que existe de melhor E o que temos de melhor É transmitir Do jeito mais perfeito possível O Sírio de Nazaré E fazemos isto Com a colaboração Dos membros da família Nazaré E com a boa vontade De tantas pessoas Irmãos e irmãs Que durante esse período Nos ajudam O que nos faz antecipar Os agradecimentos Pela sua grande generosidade Que tem sido testemunhada Nos anos anteriores E tenho a certeza Será maior ainda Neste ano de 2012 Temos agora Perguntas de pessoas Que nos enviaram As suas preocupações A sua vontade de saber De conhecer Esta é a minha catequese direta A formação que posso oferecer Várias vezes por semana Conversando com você Através das perguntas Que as pessoas nos enviam A primeira pergunta Vem de Sibeli É a respeito Da Jornada Mundial Da Juventude E ano que vem Eu pretendo ir Para a Jornada Mundial Da Juventude Eu gostaria de saber O que nós jovens Precisamos fazer Para nos preparar Espiritualmente Para isso Obrigada Sibeli Muito obrigado Muitas pessoas Ficam pensando Que a preparação Da Jornada Mundial Da Juventude É só você providenciar Passagem Inscrição Essas coisas Tudo isso devemos fazer É claro Só uma agência De viagem Já reservou Mil viagens Mil passagens aéreas Só para Belém É impressionante A resposta Da Juventude A primeira preparação Sibeli É exatamente Esta resposta Tão pronta De todos Que estarão lá Junto comigo Na Jornada Mundial Da Juventude Preparação espiritual Participar E levar Outros jovens A participarem Da Romaria Da Juventude Quando A cruz Da Jornada Mundial Da Juventude Com o ícone De Nossa Senhora Que a acompanha Estarão presentes Em Belém 18, 19 e 20 De Outubro E no dia 20 A Grande Romaria Da Juventude Que vai Da Catedral Para a Basílica De Nazaré E nesta Romaria Da Juventude Nós caminharemos Para celebrar Aquilo que está acontecendo Em tantas partes Do Brasil O chamado Show Bote Fé Que será No dia 20 De Outubro E todos Estão convidados A participarem Como você E todos os jovens Poderão se preparar O tema Da Jornada Mundial Da Juventude É um convite A que os jovens E as jovens Se abram Para a missão Temos aqui Uma grande possibilidade O nosso projeto Igreja de Belém Emissão Realizado Com intensidade Durante este ano De 2013 Que vai começar Será um belo exercício Para a juventude Preparando-se A Jornada Mundial A Jornada Mundial Da Juventude Podemos e devemos Estão prevendo Que será O acontecimento Na história Do Rio de Janeiro De maior porte Quanto a presença De pessoas Do mundo inteiro Nunca Aconteceu um evento Do tamanho Daquele que acontecerá Na Jornada Mundial Da Juventude Com a presença Do Papa Bento XVI E a juventude Do mundo Inteiro É assim que eu vejo A preparação Sibeli Dentre outras coisas Que durante este período Até a jornada Nós indicaremos Apenas acrescento Que teremos A campanha Da fraternidade De 2013 Sobre a juventude Será uma grande Oportunidade De preparação espiritual A próxima pergunta É de Cristina Vamos ouvi-la E gostaria de saber Esse ano Vou me crismar Por que Que a minha madrinha Só pode ser madrinha Não pode ser um padrinho Cristina Existe um Um costume Que se criou A partir de normas Anteriores E muitas pessoas Ainda pensam Que obrigatoriamente Tem que ser Madrinha Para a moça E padrinho Para o moço Não é assim Não é assim Não há nenhuma Obrigação E quem quiser escolher Se você É uma jovem Quer escolher um padrinho Pode fazê-lo E um rapaz Pode também Escolher Uma madrinha Não há qualquer problema E quantas crismas Que eu tenho feito Em nossa arquidiocese Nas quais Nós temos Padrinho De moças E madrinha De rapazes Então não há Qualquer problema Esta era uma norma Anterior Que foi superada E que foi mudada Já na documentação A respeito Do sacramento Da confirmação A pergunta agora Vem de Maria da Conceição Sua pergunta Foi gravada lá Ou estas perguntas De hoje Foram gravadas No nosso centro De cultura E formação cristã Eu gostaria De saber Sobre o batismo Se Tem que ter Uma preparação Antes Ou se É apenas assim Chegando no domingo E dando O nome da criança Do espada Do padrinho E batizando Na mesma hora Como é feito Aqui na catedral Muito obrigado Para a sua pergunta Maria da Conceição Todas as paróquias Sabem Que é necessário Fazer uma Preparação Para o Batismo A preparação Para o batismo Pede também Que quando Uma pessoa É de uma paróquia E chega na outra Paróquia Ela leve Uma autorização Do paroco Da paróquia De onde vem Para que o batismo Aconteça Naquela paróquia Onde Ele se realiza Não se deve Chegar E fazer Uma inscrição E imediatamente Acontecer A celebração Do batismo Os lugares Em que Porventura Ainda estiverem Realizando o batismo Dessa forma Já sabem Pelas orientações Dadas Pela arquidiocese Que não estão Percorrendo O caminho Correto Algumas paróquias Que ainda Faziam desta Forma Já receberam Da minha parte E da parte De Dom Teodoro A orientação A orientação Para que organizem A sua pastoral Do batismo E comecem a realizar Assembleia Que tem toda Uma importância Para o rosto Pastoral Dessa igreja De Belém Como Aos 400 Anos De Belém O senhor poderia Nos dar Maiores Explicações Sobre Assembleia Arquidiocesana De Pastoral Muito obrigado Padre Gonçalo Pela sua pergunta Quando cheguei E tomei posse Como arcebispo De Belém Encontrei Um plano De Pastoral Em andamento Confirmei Este plano Como não poderia ser De forma Diferente Estimulamos O projeto Igreja De Belém Em missão E o que acontece Nós temos Uma assembleia De pastoral Dela depois Nascerá A elaboração Do plano Arquidiocesano De pastoral Temos um período Para colocar Em prática Esse plano Depois começa Uma revisão Deste plano Nasce uma outra Assembleia Arquidiocesana De pastoral Este é o ritmo De organização Pastoral Que nós Queremos assumir Em nossa Arquidiocese As paróquias Já receberam Todo o material E as regiões Pastorais Também Para fazerem A sua avaliação E prepararem O material Para a assembleia Arquidiocesana De pastoral De nossa Arquidiocese De Belém Tudo isso Deve ser feito Nesse período Nós estamos Nós estamos A partir da contribuição Enviada Pelas diversas Instâncias Pastorais Da arquidiocese Terminando A elaboração Do documento Que será O objeto De estudo E de trabalho Nesta assembleia Arquidiocesana De pastoral Peço as orações De todos Dentro de poucos dias Nós começaremos Em nossos meios De comunicação A fazer a oração Preparatória Para esta assembleia Após o sírio Nós entramos Então Neste clima De oração Preparatória Para a assembleia Que acontecerá No próximo mês Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe A todos E que todos Participem Desta abertura Oficial Do sírio De Nazaré Deste ano De 2012 Feliz sírio Para todos E desça Sobre todos E suas famílias A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém